Olá, está no ar pela TV Alemes, o Visão Parlamentar, que hoje recebe o deputado Rafael Tavares do PRTB. Ele iniciou sua jornada política em 2018, centrado nos valores e princípios conservadores. Seja muito bem-vindo, deputado. Como é que foi receber esse mandato dos mais de 18 mil votos em Mato Grosso do Sul? E qual é a responsabilidade dessa parcela da população a qual o senhor vem representando na Casa de Leis? Tudo bem, Glaucia. Para mim, tudo é uma novidade. Eu não tenho uma história na política do Mato Grosso do Sul. A minha família não vem de políticos. Eu sou um empresário que começou a carreira 21, 22 anos de idade. Comecei uma empresa do zero e fui para a iniciativa privada. Comecei a entender um pouco melhor sobre liberdade econômica. Comecei a estudar, esse tema começou a me chamar a atenção. Participei dos movimentos de rua desde 2013 até o impeachment da Dilma. Conheci, então, o candidato Jair Bolsonaro. Na época ainda era deputado federal, junto com o professor Olavo de Carvalho. E comecei a estudar um pouquinho sobre política. Em 2020, fui candidato a vereador. Faltaram 90 votos para eu entrar. Fiquei em 21º de 29 vereadores na capital. Tive votos suficientes para entrar, mas, por um detalhe, acabamos não conseguindo a cadeira. Mas continuamos o trabalho e acabamos em 2022 com uma responsabilidade maior de deputado estadual. Foram 18.224 votos, sem dinheiro público na minha campanha, através de vaquinha na internet, sem padrinho político. E a nossa responsabilidade é carregar as bandeiras, a semente que foi plantada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e trazer as pautas conservadoras para os debates aqui dentro da Assembleia Legislativa. Deputado, quando o senhor fala assim, as bandeiras, o que a população quer dessa questão dos conservadores, o que é, deputado? Essa semente que foi plantada, o que ela significa? Aqui na Casa de Leis, o que eles esperam dessa representatividade quando o senhor fala dessa semente, dos conservadores, dessa política? Qual é a expectativa deles? Eu me tornei um conservador e eu entendo que no Brasil, um país que a maioria cristã, são pessoas que não querem os seus filhos usando drogas, não quer sua filha adolescente com uma sexualização precoce aflorada, protege a família, acredita em Deus. E esses são os valores conservadores no Brasil. É nisso que eu acredito. Aqui dentro da Casa, a maioria dos deputados tendem a defender essas mesmas pautas, porém eu acredito que faltava algum parlamentar levantar o tema para o debate e apresentar projetos, ações concretas em defesa dessas bandeiras. Infelizmente, a esquerda dominou todo o ambiente cultural do Brasil nos últimos 40, 50 anos. Então, um país que tem maioria conservadora, aí você vai na escola, o professor muitas vezes ali, não são todos, mas existem professores que utilizam do ambiente escolar para estimular o espírito revolucionário daquele jovem, sendo que na casa dele, o pai e a mãe não querem aquilo. Então, a gente percebe que se a gente não defender de forma bem clara essas bandeiras, o sistema que foi aí, de forma hegemônica, conquistado pela esquerda, acaba trocando esses valores. E esses jovens, muitas vezes, acabam com o espírito revolucionário, acabam indo para o caminho de liberação de drogas, não respeitam o pai e a mãe dentro de casa. E eu acho que isso aí é um problema muito sério, porque se a gente não consegue proteger esses jovens, eles acabam tornando-se adultos problemáticos. Então, aí você pega um país destruído moralmente, uma sociedade completamente degradada, e essas pessoas, a criminalidade acaba sendo um problema, o uso de drogas é um outro problema. Hoje nós temos uma questão a respeito da ideologia de gênero, que é construída dentro das escolas até, que é a desconstrução completa do jovem. Então, hoje em dia, o menino, ele já não tem a identidade natural dele, ele pode escolher uma criança, um adolescente. E isso é uma coisa que a gente combate. A lei natural tem que prevalecer até a maioridade desse jovem. Quando ele tiver 18 anos, ele faz o que ele quiser da vida dele. Porém, antes disso, a escola, o ambiente cultural, não pode influenciar esse jovem, tirar ele do ambiente familiar, e acabar confundindo a cabeça dele dessa forma como acontece no Brasil. Esse é o meu papel aqui dentro, defender essas pautas de forma muito clara, né? E atuar muito firme nesse ambiente cultural. Se a gente não controlar... A cultura precede a política. Então, se a gente perde a cultura, o resultado político é esse. Infelizmente, hoje nós temos um ex-presidiário na presidência do país, muito por conta da destruição cultural que existe. As pessoas hoje não acompanham política, elas não se interessam pelo tema e acabam, muitas vezes, pagando um alto preço por causa dessa desinformação. Deputado, o senhor já apresentou alguns projetos de leis com essa base sobre esses temas que o senhor está falando aqui no programa. E essas ideias, as propostas de lei, elas vieram já da campanha ou o senhor vem recebendo agora, já nesse início de mandato, o senhor já vem recebendo essa demanda? Qual é o pedido que chega da sua representatividade? O nosso gabinete, no mês de março, foi recordista em número de indicações. Demandas indicadas aí pelo nosso gabinete. Nós inauguramos o nosso gabinete itinerante nas ruas de Campo Grande. Tem um carro do nosso gabinete que atende os bairros. Passaremos também aí para o interior do estado para captar essas demandas. Ou seja, levar o nosso gabinete, além da Assembleia Legislativa, chegar até as pessoas que não acompanham, muitas vezes, o debate que acontece aqui dentro e levar esse atendimento para essas pessoas nos bairros e nas cidades do interior. A ideia nossa é atuar dessa forma, com ações concretas, atendendo a população e também travar os debates em relação à guerra cultural, em relação realmente ao que tem que ser discutido aqui dentro da casa, justamente nessas áreas aí que eu acabei de dizer. Essa questão cultural me preocupa bastante. Eu acho que é uma semente que a gente tem que plantar para ter uma juventude melhor, para ter pessoas melhores na sociedade. E junto com isso, a gente atuar de uma forma bem incisiva, levando esse trabalho parlamentar para todas as regiões do Mato Grosso do Sul. A maioria das demandas chegam para a gente através do nosso site, www.rafaeltavares.com.br. São indicações, solicitações, ideias de projetos. É claro que a nossa equipe, eu já venho há quatro anos imaginando essa possibilidade de ter o poder da caneta nas mãos. Então a gente tem muitas ideias para colocar em prática. Nós estamos aqui com trabalho legislativo, aprendendo quais são as ferramentas que podem ser utilizadas da forma correta como esse projeto tem que ser apresentado para conseguir ter uma eficácia maior. Então nós temos o nosso site, temos o gabinete itinerante nas ruas e temos também as redes sociais, através do meu Instagram, Rafael Tavares BR, Facebook, Twitter. Então todo mundo consegue encontrar a gente nas plataformas digitais também para fazer solicitações, indicações, ideias. Tudo é bem-vindo no nosso gabinete. Deputado, o senhor falou tanto aí de estar próximo à população, com o carro, o gabinete itinerante. Mesmo que a população ainda está um pouco distante da política e de entender também qual é a diferença do executivo, do legislativo. A Assembleia é mais próxima do cidadão. Como é que o senhor vem sentindo a questão da população querer participar da decisão, cobrar também? A gente tem visto nesse início de mandato quantos parlamentares estão subindo na tribuna levantando as questões de que a população está cobrando a questão da saúde, a questão das escolas, da educação, de outras melhorias. A população está chegando mais próximo do seu parlamentar e cobrando o que de direito? O senhor sente que as redes sociais, essas proximidades, o senhor é um parlamentar jovem, em especial nas redes sociais, muito ativo. Como é que o senhor sente, deputado? Qual é a população tende, essa juventude tende a se aproximar mais, ter uma visão um pouco mais crítica e elaborada, entender o papel de cada um? Com certeza. As redes sociais deram voz a muitas pessoas comuns. Como eu disse no início, eu não venho de família tradicional na política, eu nunca sonhei em ser político. O meu trabalho nas redes sociais de fiscalização, de debate, de discussões, acabou colocando o nosso nome em evidência e houve um chamado, eu entendo que seja um chamado. Eu acho que as redes sociais têm papel fundamental nisso. Acabou aquela hegemonia da comunicação, onde alguns canais de TV tinham ali um monopólio dessa informação. Eu acho que o Jair Bolsonaro tem papel fundamental nisso, porque ele veio também das redes sociais, era um parlamentar considerado do baixo clero no Congresso e através das redes sociais, através de lives, conseguiu vencer todo um sistema que existia. Ninguém apostava nele. Eu me lembro, ele era ridicularizado muitas vezes em entrevistas, pela grande mídia, ah, esse cara não vai chegar em nenhum lugar, ah, só a rede social não elege ninguém. E ele mostrou que é possível. E eu também venho dessa mesma linha e mostrei para a população do Mato Grosso do Sul que alguém sem influência, sem recurso público, sem estrutura, minha campanha custou 40 mil reais de vaquinha, então, assim, consegui chegar até aqui. Isso tem uma vantagem muito boa, Glaucia, que é a questão da independência aqui dentro da casa. Eu acho que essa atuação independente é fundamental, muitas vezes, para votações, onde a gente consegue se impor e se colocar de forma livre, sem dever favor para grupos políticos. Eu acho que a internet tem um papel fundamental nessa liberdade que ocorre no Brasil hoje e é nisso que a gente aposta para a nova política. Então, todo cidadão que tem vontade de participar, que quer, de alguma forma, discutir os anseios da sociedade e participar de uma forma mais ativa, utilize as redes sociais. Funciona. E é uma forma democrática de você se comunicar com todas as pessoas ali. Deputado, vamos falar um pouquinho aqui do mandato e desse trabalho de legislação mesmo, que muitas vezes a população ainda não entende que o parlamentar, o legislador, não está ali com a caneta na mão do executivo. E nisso o senhor tem um papel aqui, que é a Comissão de Saúde, que é uma comissão muito importante na Casa de Leis, de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, Comissão de Assistência Social e Seguridade Social e a Comissão dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Doméstica. Todas essas comissões que o senhor faz parte, baseado nessas comissões, deputado, e explicando à população também o papel delas, quando os projetos chegam nas comissões específicas, o que a gente pode esperar do Rafael Tavares? Eu estou atuando dentro das comissões, como eu sou um parlamentar de primeiro mandato, como eu disse, a gente está tentando entender quais são as ferramentas e os caminhos para conseguir ter uma eficácia no mandato. Como você bem disse, Glaucia, muitas pessoas ainda acham que o deputado tem poder de resolver muita coisa. O que nós temos que fazer aqui é o poder legislativo. A gente indica muitos trabalhos para o poder executivo, a gente apresenta projetos de leis, a gente consegue muitas vezes tentar barrar um projeto que não seja bom para a sociedade. E tudo isso também estou aprendendo, o segundo mês de mandato. Mas eu acredito que a participação nessas comissões, ela traz para nós a possibilidade de discutir temas que muitas vezes eu não atuava de forma tão incisiva nas redes sociais. Por exemplo, a saúde no Mato Grosso do Sul, nós recebemos muitas demandas de problemas, falta de medicamento, falta de vaga, às vezes uma estrutura que não está adequada em um bairro. E as pessoas me cobram, Rafael, precisamos resolver essa situação. Falo, olha, o que tiver no meu alcance será feito. E justamente participando dessa comissão, eu pretendo discutir de forma mais próxima, para a gente tentar solucionar esses problemas. O cidadão, a dona Maria, que mora lá no Nova Lima, lá no Aero Rancho, ela não quer saber como que vai ser feito. Ela quer chegar no posto de saúde, ela quer chegar na Santa Casa, no hospital que ela precisar ser atendida, e está ali tudo da forma correta. Ter o medicamento, ter uma vaga. Então é isso que a gente pretende atuar aqui, principalmente dentro da comissão de saúde. A comissão de meio ambiente, é uma comissão muito específica, eu tenho uma base muito forte relacionada ao produtor rural, e eu entendo que o meio ambiente, ele é ligado à produção rural no Mato Grosso do Sul. Nós da direita, nós conservadores, não podemos permitir que somente a esquerda atue nesse tipo de comissão, porque senão o trabalho sustentável levantado pela esquerda não pode se confrontar com a produção. Então nós entendemos que tem que haver um equilíbrio do produtor e do desenvolvimento sustentável. Essa é a minha intenção de participar dessa comissão do meio ambiente, em defesa do produtor rural, respeitando o meio ambiente, mas não deixando somente a cargo da esquerda discutir esses temas, senão infelizmente eles acabam tendenciando e acabam muitas vezes atrapalhando o produtor rural no Mato Grosso do Sul, que é uma das bandeiras que me elegeram, defender o agronegócio. Então por isso que eu também pretendo participar dessa comissão. Nós ainda estamos aí tentando pleitear uma vaga na CCJ para participar da comissão mais importante da casa, onde a gente entende também que os principais temas passam por ali. Então a gente também gostaria de participar dessa comissão. Estamos tentando viabilizar essa cadeira ainda. Deputado, a gente tem uma batalha grande pela frente, também judicial, mas o senhor está na Casa de Leis, é um parlamentar eleito pela vontade popular. O que as pessoas podem esperar do deputado Rafael Tavares? Podem esperar um deputado independente aqui dentro, um deputado que vai cumprir todas as promessas de campanha, o respeito ao dinheiro público e o meu gabinete hoje ele está totalmente voltado para atender as demandas da população sumatogrossense através dos canais abertos no site do gabinete exonerante, no próprio gabinete, se você quiser visitar a gente aqui na Assembleia, o gabinete está de portas abertas e nós pretendemos atuar dessa forma, independente, em defesa dos valores cristãos, Deus, Pátria, Família e Liberdade e é isso que o povo sumatogrossense pode esperar do deputado Rafael Tavares. Eu quero agradecer, deputado, desejar boa sorte e um bom trabalho, que eu sei que o senhor tem pela frente. Obrigado, Glaucia, obrigado a todos. O Visão Parlamentar fica por aqui, nós conversamos com o deputado Rafael Tavares, do PRTB. Continue acompanhando a TV Assembleia de Mato Grosso do Sul, o site e as nossas redes sociais. Até o próximo. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, inder-assunção, E aí ... E aí Legenda Adriana Zanotto